Classe e elegância aqui na Ponto Meia Boutique. Pra você que gosta de decoração de primeiríssima qualidade também, roupas na moda masculina e feminina, com certeza você vai encontrar tudo isso e muito mais aqui, além das novidades, né, Rosi? Sim, além de tudo que a gente tem aqui na loja física, agora pra você que tem preguiça de vir até a loja, ou tem algum empecilho, ou que gosta de fazer suas compras no sossego, à noite, na frente do seu computador, nosso site ficou pronto, maravilhoso. A gente tem todas as peças que estão aqui expostas pra você olhar com carinho. Tanto na parte de roupa, decoração, tudo. Sim, sim. Olha que legal hoje. E o site tá aí pra vocês verem. Tá na telinha. O www.vastby.com.br, né? Que legal. E o legal é que esse site, assim, ele é bem a favor do cliente. Se você comprou e não serviu, você pode trocar, você pode enviar via correia por nossa conta. É assim, um site que você vai ficar muito feliz, a gente tá fazendo todas as facilidades, um desconto especial pra você se cadastrar, então o site tá todo em promoção agora de inauguração, de lançamento. Que é essa semana, né? Que é essa semana. Foi lançado ontem. Então tá super fresquinho, muito lindo, a gente tá muito contente. É um projeto do meu filho. Que bacana. E eu acho que vocês vão gostar. Por favor, acessem e vejam e deem um feedback pra gente. Vou ficar feliz. Com toda certeza vai ser e já é um sucesso. Agora é o seguinte, mudança de estação, inverno, já se instaurou aquele friozinho. Fala pra gente aí do que a Ponto Meia separou pros telespectadores da TV Max. Esses looks que vocês estão vendo, lindíssimos, já estão todos com desconto. Aqui na loja não tem bazar, porque a nossa roupa tem preço por um ano inteiro e não sobra mercadoria pra ser queimada. Aí sim. Então a mercadoria aqui é de primeiro ano inteiro e continua lindíssima com desconto, na mesma qualidade do lançamento. E maravilha, pra quem conhece, então, o endereço da Ponto Meia, Boutique. A de botelho 747. Não perde tempo, então vem pra Ponto Meia, Boutique.